Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Em minha contagem, todo mundo vai tirar o pé do chão Certo, família? Prepara, prepara Um, dois Um, dois, três, três Agora é sarra, sarra, ratinha E namorar Ei! Essa sarra, sarra, ratinha E namorar não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarra, ratinha E namorar não pode Essa sarra, sarra, ratinha O nosso sentimento é só Só quem tá solteiro levanta a mão do lado pro outro Assim, mãozinha pra cima, ó E não quero mais namorar Ei! Igual fiz com a minha ex O parceiro! Dá um tchauzinho geral Ela vai ganhar Como um presente de Natal Prepara, mãozinha pra cima Tira o pé do chão Agora é sarra, sarra, ratinha E namorar Ei! Essa sarra, sarra, ratinha E namorar não Ei! O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarra, ratinha Quem tá bebendo levanta o copo Quem não tá bebendo levanta a mão Do lado pro outro Olha, tá pensando que Patiga agora e depois esquece Diz! Tira o pé do chão Mas o jogo Ei! Tô reverendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Ô, gentileza Hoje o chão é de vocês É vocês que vão dar show Mas se prepara Isso! Você vai beber, vai chorar, rariga Você vai beber, vai chorar, rariga Ô, se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou mandar pra gerar Você vai beber, vai chorar Sucesso! Chegou Jorge, já apertou e viu o preto Ei, 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 ei Quero todo mundo debochando Debocha Pra cima Vai, vai, vai É do partido debochado Tão me espalhando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Tu é que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser isso Mas nós só me luxar Não gosta da minha cara Do meu jeito, né? Mas sinto muito Ó É do partido debochado Oi 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 Chama o Luizinho Sucessão Alô, Rio Preto Ó, ó, ó Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Quem tá solteiro, solta o grito Quem tá feliz, solta o grito Quem é vascaíno, solta o grito Quem é corintiano, solta o grito Quem é são paulino, solta o grito Quem é palmeirense, solta o grito Quem é flamenguista, solta o grito É isso, hein? O Flamengo tá aqui, é? É isso? É isso, Valéria Quem vai trabalhar de ressaca amanhã? Tamo na mesma barca Que não vai fazer porra nenhuma amanhã Pra quem fui me apaixonar por essa malanda Por essa... O que? Vai! Só que se me engana Eu já de cama Como é que não? Quem sabe vai cantar Todo mundo falou Pra não chorar Mas o meu coração chorou É que ela tem fama Lá vem a chuva pra... Deixa esse clima mais gostoso Se se apaixonar Se preparar por sofrimento É que o certo, 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 certo Se se apaixonar Se preparar por sofrimento E pra quê? Vão cantar ela todinha Vou deixar por conta de vocês Só a galera Só a galera Você é onde? Você é onde? Mãozinha pra cima Preparar Tira o pé do chão Quem que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada Esperando pra esse caraca Esse lado, esse lado, esse lado Quem que ela já não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esse caraca Não dorme não que eu tô chegando Vai ser tapa, 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 tapa varada Tapa, 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 tapa varada Baixa o carro, baixa o carro Vips do Safadão Cabial ganhando vips do Safadão Ae, manauaras aqui na frente Atenção, todo mundo vai tirar o pé do chão Hoje o dia é nosso Um, dois, um, dois, três Trama,inga, toma, 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 toma Ae, manauara Chega! Corrindo, pé pé Me diz onde você tá Que eu tô aí Se tiver Pra ter saudade de você Saudade de você Pega lá Só a gente é sempre a ser Se eu te ligo ou tu ligar pra mim Impossível esquecer O que? O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu quarto devagar Se eu me subir e nem vou sugar Eu sei que tu tá bem preparado, né? Bem preparado, né? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu quarto devagar Manda chuva de bênção Pra nós, meu Deus Prepara pra tirar o pé do chão Corri, revé, me diz onde cê tá Que eu vou lá e tiver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Ah, a gente é sempre a ser Se eu te ligo ou tu ligar pra mim Impossível esquecer O que? O que você sabe? Segura o chapéu! Obrigado, meus amores Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo que lembre a tua sentada no meu foro devagar Sem isso, virirei, vou sugar Pra finalizar, joga a mão pra cima novamente Tira o pé do chão, alô, Rio Preto Vai! Uma, dois, joga, 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 ogassa, joga, 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 jogaodie E eu saí pra uma balada, sabe parte Eu logo comecei Sissi, a guiar, beijo No meio da galera É todo mundo doido Tô junto com o meu Dinho Magnata aqui de novo Veio a noite e eu sumi E o tempo tá subindo Veio a noite e eu sumi E os povos tá subindo Geral, geral Eu caducando a laje Eu caducando a laje Eu caducando a laje E eu funino Jame essa porra pra cima Jame essa porra pra cima Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Oi, ei, ei Oi, ei Quem sabe canta Quando vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no ouvimento Na hora a minha mente Isso foi de repente Imaginar tudo dentro Tudo dentro da loucura Tudo dentro Isso é a cura Porque o velho sofrimento Também tem frescura Né, isso é a cura Mas ninguém Atenção, vai Então viagem avião Ela joga, beijo Faz carão De quatro, de quatro De visão Vai com calma Meu coração Vem com viagem avião Ela joga, beijo Faz carão De quatro, de quatro De visão Vai com calma Meu coração Deixa ela passar E deixa ela passar Em câmera lenta Até o alô E saque É musa Já tá Bora agitar, porra Bora É nóis hoje E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo Se orienta É musa Do casadão Aí todo mundo Tomé Quem já vem ali Tira o pé do chão Vai Vai Ei Ei Mais raparigueiro Do que eu Ei Valéria Valéria Não tira do carro Nessa sequência Bora Meu amigo Neto Diz-prefeito Ei Saúde Meu prefeito Anderson Souza Tamo junto Meu amigo Quera mim E vai 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 Correndo E vai Correndo Bom Essa sequência Pra quem acompanhou Cantei com o Safadão Cantei com o Safadão Lá no Garota VIP Abriu muitas portas Sou muito grato Ao Wesley Você tá doido Você não tem noção Não sei se vou cantar hoje Só se vocês pedirem Vai ser um sonho pra mim novamente Poder levar o nome Não só de Manaus Não só de Parintins Não só de Rio Preto Mas o nome Do norte O nome do Amazonas Pra todo o Brasil Porque o Wesley É referência Pra qualquer artista E é isso cara Ele é foda Pra caralho E Vamos imaginar Vamos imaginar Que estamos gravando DVD agora hein Joga você pra cima E canta Nem que eu vá Parar porrada Mas eu fico com Que Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Que é isso Vai E nem que eu vá Parar porrada Mas eu fico com Hoje aqui nesse forró Olha a mãozinha Não baixa não Pra lá Pra cá Pra lá Eu cheguei Eu comecei a Eu vi a galera Com os braços pro ar E o DJ fazendo o povo dançar Bom dia Cedei Bom dia Eu vi aquela menina passar Com o corpinho É com vocês Rio Preto Tanta pra mim vai Eu vi ela Esse lado aqui também Levanta a mão pra gente fotografar Se não tiver alguém escondido Aí levanta a mão Joga a mão pra cima Todo mundo imita Vai E vai E vai E joga o gelinho Vai Eu quero beijinho E vai E vai Eu quero Obrigado 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 E vai Ah Pra galera né E vai Agora é eu e vocês a foto hein Prepara Um Mais tempo Meu pai paga minha faculdade Eu sou formado Não veio da putaria No posto e gasolina E saio pra Como é que é? Meu pai paga minha faculdade Só quero ser doutor Não nasce pra estudar Eu sou formado No meio da puta A fotógrafo O bom da porra Encontraram a manzada Tomaram Uma gelada Pessoal anda Arrubado No meio da O que? Aqui tá muito bom E carro Gostaria de zoeira Eu sou doido Obrigado 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 Gostaria de zoeira Eu tô na putaria Sou doido Por mulher Eu vou fazer uma banda Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar forró Quero que o mundo saiba Quem tá bebendo Levanta o copo Levanta a garrafa Quem vai trabalhar Amanhã de ressaca Cês são foda mesmo, né? Se eu beber hoje Amanhã eu levanto Nem pra tomar café Nem pro almoço Levanta o copo Levanta a garrafa Quem vai trabalhar Amanhã de ressaca Levanta o copo Levanta a mão Quem não vai fazer porra Nenhuma amanhã Um, dois, três Galera Pode chamar as primas Que hoje tem jacar Eu disse é Gunti, Gunti Que tá gelada Gunti, Gunti Que tá gelada Gunti, Gunti Quem já se apaixonou Pela pessoa errada Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procures mais Pistoleira Pistoleira Ora, jurou o eterno amor Essa me machucou Essa mata por esse meu pobre Coração, olha o pesadão Gunti, Gunti, Gunti Fala, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procures mais Pistoleira 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 Olha, jurou o eterno amor Essa me machucou Essa mata por esse meu pobre coração Levanta o copo Levanta a garrafa Levanta Eu vou zoar e beber E levar a mulher Pra quem? Pra quem? Que é pra gente E depois E depois Para cada Reparará Reparará E depois Para cada Reparará Reparará O prédio vai balançar Quando a galera chegar E a cachaça subir Fazer Alguém, ó Agora eu quero saber Se vocês estão preparados Vocês estão preparados Pra maior bicareta de rio preto Joga a mão pra cima Tira o pé do chão Tira o pé Um, dois, três, pá Eu vou zoar e Colocar o mamãe E levar a mulher A dala Pra quem? Pra quem? Que é pra gente Tira o pé do chão Tira o pé do chão Reparará Reparará E depois Para cada Reparará Reparará Para não E depois Para Um, dois, um, dois, três, cinco Cachaça Cachaça Mas o amor me pegou Puro e verdadeiro Vai durar Pra lá de fevereiro Para quando chegar A festa junina Você vai se contar Com a gente não Cachaça Cabelo raspadinho Ensino Ronaldinho E cabelo picado Cabelo embarazado Caracolado A safari roda Cabelo raspadinho Ensino Ronaldinho Cabelo picado Cabelo Mãozinha pra cima Todo mundo Galera Joga a mão e diz Chicla Yeah Chicla Yeah Chicla Chicla Quero chicla 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 Quero chicla 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 Quero chicla Chicla Olha a mãozinha Se o balneço Bate Bate na palma Calda a mão Tchau Valeria Obrigado pelo caminho Tchau Que isso Nossa senhora Você Eu moro No país opical Ei E bonito Por natureza Que beleza Em fevereiro Fevereiro Tem carro Eu tenho busque violão Abraço amigo Abraço amiga Tiro o pé do chão Vai Ei Ei Vamos É do país opical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Fevereiro Bora pra mim Eu tenho busque violão Eu sou flamengo Tem a marinha Chamada Tereza Samen Samen Loucas Pelo WS Alô Cacau E companhia Pois é Cadê os fãs Clubes do Wesley Safadão Aê Tira o pé do chão Um, dois, três, quatro Ouro É no país opical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Em fevereiro Fevereiro Tem carro Eu tenho busque violão Eu sou flamengo Tem uma negra Chamada Tereza Eu sou flamengo Tem uma negra Chamada Tereza Quem é vascaíno Dá o grita Quem é vascaíno Dá o grita Quem é vascaíno Dá o grita Quem é vascaíno Quem é flamenguista Dá o grita Eita porra E quem é flamenguista Dá o grita Quem é flamenguista Tira o pé do chão Tira o pé do chão Quem tá gostando Grita porra Que não para não, pai Se vocês não tiverem Fôlego Aí o navio Mãozinha pra cima Pra tirar o pé do chão de novo Em minha contagem Todo mundo vai tirar o pé do chão Prepara Um Vai Um, dois, três Pula 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 E baila comigo Vai até o chão Esse sorrinho que contagia É o novo hit do carnaval Chama Chanto Todo mundo já tá fazendo O paredão já tá batendo Prepara 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 Empurra Até o chão Vale, chão Vale, chão Vale, chão Ei, tem que descer no chão, hein Ó Até o chão Vale, chão Vale, chão Vale, chão Vale, chão Chama essa porra pra cima Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Empurra Ó Ó Sucesso Quem recebeu um convite Acontece Do nada Você aparece na balada Quem se identifica Quem se identifica aí Quem se identifica Levanta a mão do lado pro outro Ó Ó Ó Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou Sonávalo Sabe por quê Joga e grita Ei É do nada Eu apareço na É porque eu amo a cachorrada Toma só da nada E o quê E o quê É do nada Eu amo a cachorrada Toma só da nada Se isso é um problema Eu vou ter que te contar Se isso é um problema Vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê Joga e grita Ei Espeça Me diz E ó Ô Jô do Pé Para o microfone aí Descendo Puxou 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 Desce 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 Puxou na via Na via Ei Puxou na via Na via Na via Puxou na via Mão no joelho Mão no joelho Vai Joga a bunda pra trás Joga 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 a bunda pra trás Joga Esqueci minha bunda lá em casa Joga a bunda pra trás Não dá Joga a bunda pra trás Joga Que dó Joga a mão pra cima Todo mundo e grita Ei 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 Eu gostei Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas Rodecendo No chão 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 Joga essa bunda Joga a bunda Vai No chão Oi 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 No chão no vinha Joga essa bunda pra trás Joga a bunda pra trás Você tá com seu marido Namorado Sensualiza pra ele Fica na frente dele E joga 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 Oi Joga a bunda pra trás Joga E joga Joga a bunda Joga Joga E joga E joga Alô tiozinho Valem Freitas Léo Gomes Aquele abraço Meu parceiro Chego na minha cama Com a rádio bandidora Tem cuidado Não se apaixone Falou que era atrinado E sozinho Morri uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo Ei Bicho Tô entendendo nada A malvadora Sinto Ela chão Nuda Bota 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 Agir saliente Chão Nuda Bota Lutei de ladinho Mutei a trazer na frente E que botada louca Que bota Jogou na porta Bota Botadinhas saliente Como é a coreografia? Botadinhas saliente Lutei de ladinho Mutei a trazer na frente Que botada louca Que botada De perex Oi 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 Prepara pra dançar agora Mais de dois milhões de visualizações no YouTube Vamos dançar Ei Boa tarde Tão de sonha Lá do Puxi sem parar Lamentando o seu vaqueiro que não vem Mas a boiá Não vem mais A boiá Dança Tão dolente Seu nome é esquecido nas quebradas no setão Nunca mais Nunca mais Ouvirão Seu cantar Doce 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 Pego 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 Alô Meu prefeito Anderson Souza Alô Primeira-Dama Soraya Almeida Pode ser melhor Pode ser melhor Quero todo mundo Ah O que? Lindo Eu lembro da moça bonita da Boa viagem Da moça no meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela de junho Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde Da bruma leve E das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No teu cavalo peito Cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas Tu vens Tu vens Tu E tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens E tu vens Eu já escuto Eu quero ir pro forró Pra bagaceira Sexta, sábado e domingo E volto nasce E volto nasce Ora que eu vou pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com a minha dona Meu forró é o melhor do Brasil Meu forró é o melhor do Brasil Minha carona Ae Aquela do pilpil Meu forró é o melhor do Brasil Minha carona Olha que eu tô bebendo pica Olha que eu tô bebendo pica A cara nas gadas Escolhendo a presa Um rande dançando Tocando com a banda Encostando A voz de um monte de dança Eu sou o que? Sou o que? Sou Mentira A minha vida é viver de forró Em forró Nessa que eu vou Todo final de semana Eu fico Só 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 Meu pilão marca a hora Quando quer fazer amor Ai Uh Depois eu não desce Só dá seis e três Aí Quanta baixaria Beijão e arroz Só lhe imaginar Ele marca a minha É tanto Sobe e desce Na rua o ponteiro sobe Em casa o ponteiro desce É tanto Sobe e desce É tanto Sobe E na rua o ponteiro sobe Em casa o ponteiro desce Sobe Desce Sobe Desce É tanto Sobe e desce É tanto Sobe E na rua o ponteiro sobe Bebo com meu dinheiro Curto com meu trabalho E quem não gostar, vai pra casa do cabelo E quem não gostar Mas a mulher tem três efeitos O homem tem três efeitos A mulher tem três efeitos Sofrer e perdoar O homem, o homem Calma, essa música a gente merece parar Pra gente ressaltar que o homem não tem três efeitos, coisa nenhuma Tem três, quatro, cinco, seis, sete, dez defeitos Quer dizer, são centenas, são centenas de defeitos Inclusive, a gente que tá começando, voltando a viajar novamente Tem um livro que eu comprei Que fala dos defeitos dos homens E eu vou falar três defeitos agora pra vocês O primeiro, não sei se vocês vão concordar comigo, tá gente? Pelo amor de Deus Primeiro defeito do homem é amar demais Vocês não concordam comigo? Eu vou ter que postar no meu Instagram esse livro pra vocês Posso postar, né, Dion? Devo postar, né? Vou postar Posso, Magnata, postar? Os meninos já estão cientes Eu falei pra eles O segundo defeito do homem é se apaixonar facilmente Não é isso? Vocês não leram o livro por isso Tudo bem, vocês não concordam com esses dois Mas agora com o terceiro eu tenho certeza que vocês vão concordar O terceiro defeito do homem é ser fiel Eu sabia Eu tinha plena certeza que vocês iam concordar comigo Vocês viram minha banda, o grito da galera? O terceiro defeito do homem é ser fiel Quem concorda? Tá, beleza Vou tirar dúvida agora Quem mente mais é o homem ou a mulher? Esse coral aí, esse coral tá... Tá, beleza Quem mente melhor É o homem ou a mulher? É Vocês estudaram Vocês estudaram O mesmo livro Mesmo livro Quem manda em casa é o homem ou a mulher? Estão falando? Vocês estão de boa Quem trai mais é o homem ou a mulher? E quem faz a mulher feliz na cama? Dividir um negócio aí, né? Eu tô complicado Olha, perdoa Perdoa Que eu quero te... Ei! Perdoa Perdoa Que eu quero te amar Perdoa Perdoa Que eu quero te amar Perdoa Perdoa Que eu quero te amar Mente, mente Sai fora ou sai pra lá Você me traiu Que? Atenção Atenção Quem tiver com a pulseira Do camarote Quem tiver com a pulseira Do camarote Da entrada lateral E fronte Por favor Trazer a partir de agora Aqui com a gente Tá legal? Galera da comissão Que tá trabalhando aí Quem tiver com a pulseira O camarote Da entrada lateral E fronte Traga a partir de agora Com a gente aqui Podem me prender E até me deportar Pra longe do seu coração Bora, Cris 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 Sentimento O amor está no ar Quero ouvir Todo mundo quer ouvir A canção do seu olhar Eu cantarei pra toda essa nação Eu cantarei pra todo esse país Só quero que você cante comigo Sei o seu amor Mostra pra cima Sei o seu amor A vida não é nada Não interessa o sol Só, só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Sei o seu amor A vida não é nada Não interessa o sol Só, só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz A festa é mais intensa do que eu vou E a raça não se cansa de brincar E Timor não para Porque não é assim que gosta A batata O mundo gira junto com você A coisa é bem melhor pra ser feliz As luzes se confundem com Samba, Ricardo Chegou, né? Vem dançar Vem brincar O boi masculino Vem amar E fica onde? Oh Meu amor É o calor Pensar Vou mandar a cunhar Pra deitar Bora, Cris! Vai Cadê a fona do japa, hein? Foi E foi Diz Balanceia Foi E balanceia Foi Foi Balanceia No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho Dois Da lá e pra cá É Foi Bombar No ritmo quente você vai dançar Preste atenção que eu vou lhe ensinar Veja o passinho Joga a mão pra cima, galera Tira o pé no chão Vai Ei Ei No ritmo quente você vai dançar Pede atenção que eu vou lhe ensinar E veja o pé no chão E veja o passinho Dois Da lá e pra cá É Foi Bombar Vento Morte Vem trazer Alegria De viver Eu quero Eu quero só você É Agüenta É Uma Zão Juntos Vamos Nós Os levados É V2 Os levados Mãozinhas pra cima Geral Ei 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 Tance Para frente Gira Reveje Para trás Delira Mãozinhas pra cima Ei 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 Oh Oh Quem tá gostando grita eu Que honra Que honra Terminou não Vamos botar pra cima Tá chegando já já ele Vai safadão Ele já tá aí Tá vendo que tá muito fraco Quero agitar mais Joga a mão pra cima E grita Vai safadão Agora é bem safadão Tá chegando aí Tá chegando Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Geral Vocês são incansáveis Deixa a mão em cima Quem tá cheiroso Pra lá Pra cá Só quem tá cheiroso Joga Pra cá Pra lá Pra cá Tira o cartucho E quando eu passo de raio Só porque eu tenho dinheiro Sou um vaquero Ela não gosta de cavalo Só da cricel As savinhas Quando eu passo de raio E elas gostam de gasolina 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 Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Música Ei 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 Cheguei no piseiro Enquanto essa safada Tá chapada E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando essa Ei Cheguei no piseiro Enquanto essa safada Tá chapada E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando essa Depois de chegar Pertinho dela Eu vou olhar pra Barante e olha pra mim Assim se começar vai dar Só com safadão isso Tô de ver Sei que eu faço gostoso Com a minha vida de ela Você sabe pra ver Se quebrar ele conserta É meu amor Descente essa noite Toda a gente Já se abriu o paredão É meu amor Vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho Se quer dizer Se prepara que tu vai sofrer Hein Ó Tua dada lada acaba Quando o tempo corre e passa Canta Cadê o seguro japa? Não esquece que eu te avisei Segura o japa Canta Joga É tu pode me evitar Mas eu vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Olha fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Meu tio Joga a mão pra cima Só quem tá feliz E grita Se tu não quer com nós Não tem miséria É porque meu conta gira Você não tem ideia Como? É a sentadinha dela E você é o bastinho dela Mas eu prefiro o carpimento É bloc, bloc, nela É bloc, bloc, nela É bloc, bloc, nela Aí! Hey! JORGE JAPA 1, 2, 1, 2, 3, vai Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero Joga a mão pra cima, tira o pé do chão Quero namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casa Nada acontece, santinha, mas eu gosto Eu tô contada das cachorras Essa todo mundo sabe, nem sei Joga essa porra pra cima Joga a mão pra cima Alô, meu prefeito, eu sou o Sousa Alô, primeira-dama, Sora e Almeida, muito obrigado Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento Eu quero cajurrada Nada acontece, santinha, mas eu gosto Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer casamento Mas eu quero Nada acontece, santinha, mas eu gosto E dar as errada Não tô valendo nada, 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 eu quero aprender É na onda do birimbau que ela vai no... É na onda do birimbau que ela vai no pau, que ela vai... É na onda do birimbau que ela vai... Aê, meu apresentador! Segura a baixinha. Acho que é pra seguida que eu esticou. Tica-lengue, tica-lengue... Dá harmonia pra mim. Qual é a música que tá estourada da areia? Como é o nome? Abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de... Abandonado na Bahia, capitão de... No swing do japa! Vai! Um, dois, três! Abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia. E hoje é sexta-feira, dia de torraça. E tá bicudo e rapariga! Vê se a ruiva é ruiva mesmo, bate cabelar com mel, manda foto pra ex. Se é sexta-feira, dia de torraça. E tá bicudo e rapariga! Cigarra com! E vê se a ruiva é ruiva mesmo, bate cabelar com mel, manda foto pra ex. E o que? E sextou, 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 sextou. E já que tu sextou, então sextou. E sextou. Sucesso! E já que tu sextou. E hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar. O meu presente é o melhor que tem, quando tu tá na onda. E com ele, pra pra fora com ela, em cima da minha laje eu tá, eu tá com ela. Nós vamos tocar um doze, tu faz um nove. Ei! Que outro que mancha! Ei! Eu rezo por você que não pode mostrar. Uma foto com a mãe, se não. E se alguém descobrir aquele caso lá. Que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus diz, tu é uma família pra agradar. É de uma vez por todas, sem te entender. Zero um sempre foi ela. Zero dois você. Ei! Então para de falar que ele é teu. Eu quero ouvir vocês. Tava sentando numa da tua amiga. E tu vai tomar. Para de falar que ele é teu. Mário um dos outros não é presente de Deus. Tava sentando numa da tua amiga. Mário um dos outros não é presente de Deus. Mário um dos outros não é presente de Deus. Tava sentando numa da tua amiga. Mário um dos outros não é presente de Deus. Vai corrida, que eu já tô Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Agora sim, quem tá bebendo levanta o copo aí, por gentileza Vocês tão bebendo por quê? Porque tá de boa ou porque levou um chifre semana passada, vez passada? Quem tá bebendo pra esquecer o chifre que levou? Quem tá bebendo pra esquecer a conta que tem que pagar amanhã? Nós estamos juntos, nessa aí, nessa aí nós estamos juntos Você não avisou, você não avisou, que o meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o laver navios cairia perfeito Pra mim Lá vem a gol O par de cama, azul e feliz do teu cheiro Tá ensinado em mim, tem gerado a casa toda No coração esqueci Fui lá no ataque comprar alvejante que o meu acabou Mas o material de limpeza Primeira dama na área Alô, Soraya Alô, Soraya Pra meu prefeito Anderson Souza No coração esqueci Fui lá no ataque comprar alvejante que o meu acabou As gêmeas estão na área também, pai Não limpa o amor Serão de chapa E o meu acabou Mas o material de limpeza limpa a sujeira Não limpa o amor A gente também fala de amor, não é só putaria não A gente também fala de amor Adriana, Cidade, Vandex Soraya Já que devolveu minha azul maravilhosa Que aqui no nossa Foco limita todo aqui Deve ser outra pessoa Aposto Tá ok Tá Os novos amigos Ido pra lucrar E não ia correr Tá se enganando e nem só Quero ouvir vocês Vão ser pra cima Beijar o traço Fazer sexo por fazer Todo mundo faz Pode falar que não É muito amor Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Só se abra cima do lado e pro outro vai virar Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Agora eu vou começar a pegar um pouquinho mais pesado com vocês agora Quem sabe canta E eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Eu dou outro gole na bebida Com a gentileza Com a gentileza Corpos em cima Mãos em cima Embriagado Vou deixar pra vocês Camarote Tá lindo Ouvindo vocês Um Dois Três Dois 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 E tome cana na minha goé Joga a mão pra cima Diz E vontade de Ei Mas eu bloqueio a atitude na vida dela Só reza a proteção de dela E tome cana na minha goé Joga a mão pra cima Dois 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 Geralt de Japa E eu vou Bora cantar, vai Eu já terei de tudo pra tirar Eu sei de vez Da minha vida Mas mal dá E toda vez que eu lembro de você No outro pode Adivinar Sem nota Levanta a mão É embriagado Olha pro drone Olha pro drone e canta Vocês Um Dois Três Rondo bate ação Na minha proteção E tome cana na minha goela Vontade de ligar Só reza a proteção de dela E tome cana na minha goela Senhoras e senhores Eu tinha Já já tinha ela Lá em Labrão Maravilhosa Ariana 16 de abril Ó Vamos só ensaiar Ele tá aqui atrás Já chegou o homem É só ensaio Só ensaio Só uma beijada Porque porra Não posso tocar também A música do homem Toda aqui vai Chama aí Chama Não Pera aí Pera aí Não Não Quando vocês ouvirem isso aí Vocês tem que gritar muito alto Porque ele tá aí Pô Sério De verdade Solta o dedão E eu Não tinha porquê Você me ligar Vocês tão afiadas, hein? Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que vencer no coração Pra quem? Pra brincar Pra usar Alô, Rio Preto! Joga na pegada E eu já tava velho Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor Joga a mão pra cima E me tá mais safado O homem tá chegando O homem tá chegando O homem tá chegando Cadê os gritos Para o Wesley Safadão Que tá chegando Já, 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 hein? Já, já Já, 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 já E logo hoje o dia tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era quem? Era quem? Era você Noutra mesa Acompanhada Nesse coração Cachorro Solta esse cachorro De dentro de vocês Quero ouvir? Quero ouvir? Lá de coração Cachorro Lá de coração E lá de coração Cachorro Lá de coração Ei! E só quem tá feliz Bate na palma da mão Tchá! 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 Que isso? O Rio Preto! Foda pra caralho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo O que? O seu fogo Tu tens um toque que me deixa louco Eu perguntei Eu perguntei Eu perguntei E olha onde eu tô de novo Diz, diz Sabe? É porque senta Senta, senta, senta E sabe por que que tô de bem? É porque senta com carinha de neném Mano a horas do safadão Joga a mão pra cima Todo mundo e grita Ei! 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 Ah! Ei! Uh! Alô, meu prefeito Anderson Souza Alô, primeira-dama Soraya Omega Ah, meu coração se apaz Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria o que? Volta, mozão, que eu tô viciado Nada que caga no teu rebolado E a mozinha safado Me deu chá de cama bem dado Ei! Brota na minha casa Eu vou te dar um chá de dado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá de dado Toma, toma, vá pro bobo Venha tudo seu parte Eu tomo, vá pro bobo Alô, dona Vinho Dentro do meu quarto Eu tomo, vá pro bobo Toma, eu vou lá pro bobo Dona Vinho Você na área É ela mesmo É ela mesmo É a mulher Toma, vá pro bobo Eu tomo, vá pro bobo Toma, você vai ser Toma, vá pro bobo Alô, meu prefeito Olha só Joga a mão pra cima Todo mundo e grita Ei! 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 Aqui é Jorge e Japa Vai! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que é Joga, joga! Volta a mozinha que eu tô viciado Pra tá de cagar no teu rebote Ei! Me deu chá de cama bem E já vem me entusiasmado Prota na minha casa Eu vou te dançar E já vem dada Prota na minha casa Eu vou te dançar E já vem dada Toma, toma, vá pro bobo Dentro do seu quarto Toma, 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 vá pro bobo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro bobo Toma, aí eu tô lá Toma, toma, vá pro bobo Te liga, dedão Mas toma, toma, vá pro bobo Toma eicher unions Quem sabe canta, canta do meu pai Esse teu beijo vagabundo Esse teu beijo vagabundo Carinhado, quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Ela vai ganhar um tchau como um presente Dá um tchauzinho pra aquela pessoa que lhe fez sofrer Muito obrigado, galera Vocês estão realizando um sonho pra mim, de verdade A cada show que a gente faz e receber esse carinho Vocês não tem noção como é que eu tô feliz aqui Muito obrigado, de verdade, muito obrigado Meu prefeito Anderson Souza Primeira-dama Soraya Almeida Muito obrigado ao nosso vice Neto, tamo junto, meu amigo É nóis Muito obrigado também A nossa querida Valéria, esposa do nosso vice Muito obrigado por todo o carinho E pra gente terminar em alto astral Pra gente terminar em alto astral A gente já jogou muita mão pra cima Vamos continuar nessa energia Porque alto astral é tudo na nossa vida Então joga a mão pra cima Quem tá feliz Quem tá de bem com a vida Prepara pra tirar o pé do seu rio preto Um, dois, um, dois, três Agora é sarra, sarra, brasileiro Essa sarra, sarra, dinha E namoraram O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso Adriano Eu vou fazer o caminho atual Dá um tchauzinho E ela vai ganhar Você pra cima Tira o pé Um, dois, três Agora é sarra, sarra, dinha E namoraram Essa sarra, sarra, dinha E namoraram O nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é girar Dá pra mim, meu Agora é sarra, sarra, dinha Essa sarra, dinha O nosso sentimento é só um grupo de pagode Esquitando Quem tá solteiro Se quer saber se eu tô solteiro Mais alto, mais alto, mais alto Que eu fui abrir o áudio dela Com gentileza, canta, hein Prostituto, vagabundo Esperando pra ser caramba A noite que eu tô solteiro A noite que é varada Esperando pra ser Vandexe, te amo, Vandexe Tu sabe disso, né Adriana E fazer tapa, 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 varada Machuca, machuca Joga a mão pra cima Edit, play, um, pra cá, vivencia Galopá, galopá, galopá 1, 2, 1, 3, 3 Tirou o pé no chão Tirou o pé no chão Pelo chão, galopá Vai Cê Oi, Pepepe, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Pra ter saudade de você Pra ter saudade de você Tua música maravilhosa Só agente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Se possível eu esqueci o quê? O que você sabe fazer Eu tô querendo que lembrar Eu te sinto, eu me ligo, eu sou galã Esse é o nome é prefeito Anderson Alô, Soraya Tua sentada no meu colo devagar Eu sem lhe subir, nem vou sugar logo Eu sei que tu gosta Pra finalizar, joga a mão pra cima Rio preto, tira o pé do chão Tira o pé do chão Um, dois, um, dez, três Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Beijo, Dona Rio Seu Lelito Que honra ter vocês aqui Meu prefeito Meu prefeito Olha só Nossa primeira dama, Soraya Muito obrigado pelo carinho Nosso guincimento Obrigado, gente Valeu, galera Segura o japa Jô, 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 jô Valeu, meu prefeito Jô, 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 jô Obrigado, gente